Para que serve a lupa? Em 99,9% dos casos, quando você vê uma lupa, quando você vê uma lupa, significa o quê? Significa pesquisar alguma coisa. Então, quem falou aqui, ó, pesquisar barra buscar, tá certo. Então, a lupa serve para isso, para pesquisar ou buscar alguma coisa. Agora, vamos olhar aqui no celular para ver onde tem uma lupa. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui as configurações, ó. Configurações. O que tem aqui em cima? Uma lupa. Tá vendo? Aqui em cima tem uma lupa. Aqui, ó, se eu entrar no Google e apertar aqui, ó, na barra de pesquisa, também tem uma lupa. Tá vendo? Então, a lupa é exatamente isso, é pesquisar. Então, geralmente, quando tem uma lupa, geralmente, quando... Ó, então, muita atenção no que eu vou falar. Geralmente, né, em 99% dos casos, quando tem uma lupa, você pode fazer alguma pesquisa. Então, vamos lá. Mas só que para fazer uma pesquisa, eu preciso digitar a pesquisa que eu quero. Então, nesse caso aqui do aplicativo, aqui, ó, do aplicativo Google, a Play Store, né? Aqui, ó, do lado da lupa, já está onde eu vou digitar a informação, ó. Então, por exemplo, se eu quiser baixar o aplicativo simplificando celular, eu escrevo, ó, simplificando celular. E aí aperto... Aqui embaixo também tem lupa aqui, ó, que interessante. Aqui embaixo tem outra lupa. Que significa o quê? Pesquisar, tá? Então, eu aperto na lupa e a lupa está aqui presente de novo, ó. Então, olha só que interessante. Hoje, né, com o conteúdo que eu estou mostrando aqui hoje, vocês vão começar a reparar nos símbolos que aparecem na sua tela. Agora que eu estou mostrando, vocês devem estar pensando, é verdade, ali tem uma lupa ali em cima, não tinha reparado. Então, o celular, ele é cheio de símbolos nesse sentido, para facilitar, para que o usuário consiga utilizar da forma mais intuitiva possível, tá? Então, aqui está o aplicativo simplificando celular. Até recomendo, né, você instalar, apertar no botãozinho de instalar aqui, para você receber os nossos avisos, né, das aulas ao vivo, lá pelo aplicativo também, tá? Então, isso é a lupa. Isso é a lupa que você pode, né, fazer a busca.